Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, bendito seja o nome do Senhor que criou os céus e a terra e todas as coisas pelo poder da sua palavra, aleluia, aleluia. Nesta segunda-feira, começando a semana, nada melhor que começarmos com a palavra de Deus, aleluia. Meu tema desta manhã é, que Ele cresça, que Ele cresça. O texto é, Colossenses capítulo 1, de 16 a 19, Colossenses capítulo 1, de 16 a 19. Leiamos, por favor. Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Note-se que está se falando a respeito de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo foi criado por Ele e para Ele, aleluia. E Ele é antes de todas as coisas e todas elas subsistem por causa dEle. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. Uau! Porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele residisse, habitasse. Glória a Deus! Aleluia! Vivemos em um contexto de muita concorrência e competição. Onde os homens fazem de tudo para suplantar outros homens, ainda que para isso tenha que agir sem escrúpulos e sem ética. Quase todos desejam estar do topo, se sobressair aos demais. Mas esse desejo de proeminência, de ter a primazia, começou bem antes do homem ter sido criado. Sim! Olha o que diz Isaías capítulo 14, de 12 a 14. Com quem começou tudo isso? Esse desejo de proeminência, esse desejo de poder, esse desejo de querer estar no topo, de querer ser maior do que os demais. Começou com quem? Teve início onde? Isaías capítulo 14, de 12 a 14. Como caíste do céu ao estrela da manhã, filho d'alva. Como fosse lançado por terra tu, que debilitava as nações. Olha o que ele dizia. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas do céu, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao altíssimo. Quero fazer de uma pergunta para você nessa manhã. Alguém pode ser semelhante ao altíssimo? Alguém que pode ser comparado a ele? Ele é o único. Deus é o único que não tem concorrente. Aleluia, glória a Deus. Satanás saiu da sua posição de criatura, e desejou o status de criador. Serei semelhante ao altíssimo? Impossível. A partir dele, com a criação do homem, ele começou a induzir os homens para disputarem o primeiro lugar no pódio. Vos darei alguns exemplos. A construção da torre de Babel. É possível ver de forma muito nítida, a motivação dos homens que construíram essa torre. Gênesis 11, 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus. E agora vem, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. E tornemos o nosso nome célebre. Exaltemos o nosso nome. Coloquemos o nosso nome bem acima. Porém, de Joabe, nos vem um bom exemplo. Segundo Samuel, capítulo 12, 26 a 30. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse, pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para que tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então, ajuntou Davi e todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de um talento de ouro, e havia nelas pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Joabe, nesse contexto, teve uma atitude nobre. Quando ele prevaleceu em Rabá, o povo começou a querer aclamar o nome dele. O povo começou a querer dar louvores a ele, a reconhecê-lo. Mas a atitude de Joabe, nos inspira, e é rara nesses dias. Joabe, então, fez um apelo ao rei. Rei, eu quero que você venha para cá, porque eu quero que seja o teu nome aclamado, e não o meu. Porque eu quero que eles reconheçam a ti, e não a mim. Que atitude nobre, digna, de um comandante. Evitando que o povo lhe aclamasse, lhe desse a glória, lhe desse o reconhecimento. Porque ele entendia que tudo isso, era para o rei Davi, seu senhor, seu rei. Ele solicita, então, ao rei para que venha. E o rei Davi vem e se junta a ele. E o povo, então, aclama o rei. Essa atitude de Joabe, nos ensina muito nesses dias. Outro exemplo, nos vem de João Batista. Olha o que ele dizia. Já era um profeta renomado, conhecido, aclamado, buscado, procurado por muitos. João 3,30, ele diz, convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Não havia disputa no coração de João Batista. Havia, sim, o reconhecimento de alguém que era maior do que ele. Que ele não se sentia nem digno de desatar as suas sandálias. Não havia concorrência no coração de João Batista. Ele dizia a todos, que ele cresça e que eu diminua. A gente precisa aprender também com Joabe, aprender com João Batista, não é? Essas atitudes. Mas tem mais um exemplo para você nessa manhã. Outro exemplo, o exemplo de Jônatas. 1 Samuel 23, de 15 a 18. Eu não vou ler o texto. 1 Samuel 23, de 15 a 18. Eu vou comentar o texto. Jônatas honrou a Davi dizendo, Tu serás o primeiro e eu serei o segundo contigo. Olha só. Jônatas era da linhagem real. Ele podia também pretender o trono. Ele podia disputar o trono. Mas ele entendera, ele compreendera que na verdade Deus levantara não a ele, mas seu amigo Davi. E ele reconhece isso. E ele não tem problema com isso. E ele se alia, se junta a Davi e faz uma declaração tão rara, tão difícil hoje. Tu vai ser o primeiro e eu serei o segundo contigo. Ou seja, Davi, você será maior do que eu. Aleluia. Como é difícil a gente encontrar esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude hoje. Não é? Ser segundo na nossa cultura é algo quase desprezível. Indesejável. Quem quer ser vice? Quem quer ser segundo? Todo mundo luta e almeja e sonha e se impõe para ser o primeiro. Que tudo o que façamos seja para a glória do nome dele. Lembre-se, somente a Deus seja o louvor, a honra e a glória. O apóstolo Paulo também recomenda que nós devemos olhar para os irmãos e reconhecê-los como superiores a nós. Então essa disputa por poder, por proeminência, por querer estar em evidência, por querer ser top, por querer estar em primeiro lugar, querer estar no pódio. A gente tem o exemplo de Jesus que veio na contramão disso tudo. Sendo Deus se fez homem. Se colocou na condição de servo. Se humilhou. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Então a gente precisa baixar um pouquinho a bola. Às vezes a gente fica competindo com o outro, se sentindo superiores, se sentindo melhores. Se sentindo mais capacitados, mais habilitados, mais ungidos. Que nós possamos trabalhar e motivados, dar a Ele sempre louvor, a honra, o reconhecimento e a glória. Porque só Ele e somente Ele é digno. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos dizer como João Batista disse. Que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça. E que nós possamos diminuir. E que nós possamos também honrar, valorizar, reconhecer a importância de outros. Sem disputar, sem competir. Sem tentar suplantar ninguém para chegar no topo. Que a nossa motivação seja a glória do Teu nome. Que nós possamos, Senhor, Te bem dizer e Te reconhecer em todas as coisas. Sabendo que só o Senhor é digno. Que tudo foi feito pela Sua mão e para a Sua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.